Olá, meus amores! Olha a nossa aulinha de história dessa semana. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai estudar um pouquinho sobre a cultura, na década de 1950, e mudanças no comportamento. O que aconteceu? Entre as décadas de 1950 e 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que refletiram na arte feita naquele período. Dando início aqui, temos um pouquinho falando sobre a Bossa Nova. O que foi a Bossa Nova? No final de 1950, foi criado um novo estilo musical. Esse estilo musical misturava samba brasileiro com jazz, Então, esse ritmo, esse estilo, ficou conhecido como Bossa Nova e tornou-se símbolo de música moderna e sofisticada no nosso país. Em poucos anos, a Bossa Nova se difundiu por outros países, se espalhou por outros países, e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Aqui, no ladinho, temos uma foto de um cantor que representava esse estilo, que é João Gilberto. Ficou muito famoso, muito conhecido nesse estilo. Temos também um pouquinho falando sobre o cinema brasileiro. Então, durante a década de 50, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. As comédias fizeram muito sucesso, tornaram famosos vários atores, como o Otelo, Oscarito e a DC Gonçalves. Foram artistas que se consagraram na comédia. E a partir de 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do nosso país e as duras condições de vida da população mais pobre. Então, um desses filmes que retrata isso é o Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Então, esses filmes marcaram o início de um movimento chamado Cinema Novo, que tinha como característica principal a denúncia social pela crítica e política. Mudanças no comportamento, crianças. A partir de 1950, novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida de muitos brasileiros. Durante o governo de JK, Juscelino Kubitschek estimulou a instalação de várias indústrias e diversas indústrias. Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre isso na aula anterior? Como, por exemplo, indústrias de setores automobilísticos, eletrodomésticos. Então, essa iniciativa fazia parte do seu projeto de desenvolvimento, que buscava o progresso e a modernização da nação. Então, os produtos fabricados nessas fábricas passaram a ser anunciados em páginas de muitas revistas da época, por meio de propagandas que mostrava as pessoas em cena de conforto e bem-estar. Para quê? Para estimular o consumo, estimular as pessoas a comprarem aqueles produtos. Então, influenciado por esses anúncios, os grupos de pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir diversos bens, como automóveis, máquinas de lavar, liquidificadores e tudo aquilo que pudesse lhe proporcionar um padrão de vida confortável e moderno, tá? Porque um pouco antes disso, as pessoas não tinham acesso a esses produtos, né? Então, com a chegada das fábricas, a instalação das fábricas, esses produtos ficaram em evidências. Tchau, tchau, crianças! Próxima aula do Zoom faremos correção das nossas atividades.